Oi, gente, tudo bem? Hoje é dia 2 de agosto de 2021, uma segunda-feira, e eu vou mostrar para vocês as compras que eu fiz no final da semana passada. Comprei lá no Armarinho Fernando, que tem aqui em Osasco, é onde eu moro, onde é o meu ateliê, tá bom? Então, vem comigo! Então, eu quero mostrar para vocês aqui, eu fiz essa compra no Armarinho Fernando. Então, eu utilizo esses papéis para fazer o trabalho de encadernação. Esse aqui é o papel Opaline, 180 gramas, gramas, 50 folhas, branco. Ele é bem lisinho. Então, esse papel aqui eu paguei R$13,90, certo? Esse outro aqui é papel Craft, 50 folhas, 180 gramas. Ah, esse aqui é um A4, esse também. Esse aqui eu comprei para fazer embalagens, né? Esse eu paguei R$20,90, aí eu comprei esse papel fotográfico aqui, esse é o papel normal, a prova d'água, a prova d'água, a 4, 50 folhas, e Glossy. Esse aqui eu paguei R$16,99, da Off Paper. Eu comprei também esse outro aqui. Esse aqui é a primeira vez que eu compro adesivo nessa marca. Eu compro sempre no Mercado Livre e a outra marca. Então, esse também é um A4, só que esse vem em 20 folhas. Esse aqui eu paguei R$13,90. Esse aqui é o adesivo. Esse não precisa cola. E para finalizar a minha compra, eu comprei esse chamequinho, A4, na cor marfim. Esse aqui eu paguei, tem 100 folhas, eu paguei R$3,90. É para fazer bloquinhos, enfim, coisas assim fofas. certinho, então. Esse aqui é o craft, e esse aqui é branco. Então, essas foram... Essa foi a minha compra lá do Armarinho Fernando. Agora são R$4,32, em termicapos. Tive uma reunião hoje. E eu vou fazer esse bloquinho junto com vocês. Eu comprei essa cola aqui de 1kg da Contip. É cola de pecagem. Vou abrir elas com vocês aqui. Hoje eu aproveitei, botei tinta na impressora. Isso que eu usei luva ainda. Então, abri aqui a bichinha. Acho que não precisa balançar. Fechou. Pronto. Fechada, ó. É estranha, né? É diferente. Aí eu tenho esses papelões aqui, que eu forrei com a fita crepe. Deixa eu fechar a porta aqui, que a caderninha tá latindo, o marido tá falando. E etc. Eu tô de roupão, porque eu tô com frio. E meu ateliê fica em casa. Então, aqui... Deixo tudo retinho. Coloco o papelão com... Aonde tem a fita crepe, pra cá. colocar. E faço a mesma coisa do outro lado. Aqui. Aí eu tenho grampos assim. Tenho esse outro aqui também. Tanto faz o grampo. Eu já fiz até com grampo de roupa. aqui, ó. Eu tenho que cuidar pra ficar mais pra dentro, né? Eu vou pegar cola... Minha cola de bocagem, e vou passar... Aqui dentro. Deixa eu botar um pouco mais pra dentro. A fita. É uma colinha bem grossa. Agora eu vou deixar secar. Depois eu mostro pra vocês. Vou botar mais uma. Aqui. Agora eu deixo reservado até secar a cola. Qualquer coisa eu dou mais uma de mão. Pronto. Ele secou. Eu vou... Vamos dar mais piada. Ver se com uma de mão só realmente funciona. Ó. Bem legal. Mas pra garantir eu vou dar mais uma. Agora. Eu coloco de volta. Eu coloco de volta. Vou botar novamente. E vou aguardar secar. Depois a gente retorna. Tanto aqui. Tá quase seco. Vou tirar já. Sempre puxa assim ó. Daqui pra lá. Daqui. Pra lá. Agora eu vou deixar ele secar. Totalmente. E aí eu vou refilar. Porque ele... Eu cortei ele. Na máquina. Em máquinas diferentes. E ele ficou assim. Agora. Depois que ele secar. Eu vou. Refilar ele novamente. Aqui embaixo. Depois eu mostro. Tiro. Arranco mais uma folhinha. Pra mostrar pra vocês. Esse aqui eu imprimi. E ele ficou. Não era um bloco. Ele ficou com muita lateral. Ele imprimiu no tamanho errado. Aí eu. Pra aproveitar. Eu fiz um bloquinho. Eu vou. Esperar ele finalizar. A secagem. Vou cortar. E depois mostro pra vocês. Ele sequinho. Hora de fazer a comida. Estou me preparando aqui. E. É claro. Estou assistindo. Camila Camargo. Que eu adoro. Amo muitas outras. Eu adoro muitas outras. Mas. A Camila foi a primeira. A primeira que me puxou. Eu comprei esse. Lá em cima. É a casa do meu pai. aqui. Um caos instalado. Foi assim que eu deixei. Eu já entrei aqui. Deixei meu café babado. E. Foi lá pegar. A câmera. Deixei tudo aberto. Deixei. Ó. Minha vista. Bradesco. Cidade de Deus. Pra quem não conhece. É uma cidade. Cidade. Cidade dos funcionários. Cidade dos funcionários. Prefeitura de Osasco. Pet Shop. Hoje o dia. Tá lindo. Aí. Aqui. Tem. Já começam. Os monturos. Já. As coisinhas. Separadas. Pra fazer. Tô fazendo. O monstruário. Né. É. Ali. É meu. Caderno. De encomendas. Aqui. Meu quadro. Ainda está aqui. Sem o parafuso. Nós emprestamos. A parafusadeira. A alcalma. A gaveta caiu. Esse aqui. Já tem. Eu acho que. Quase. Dez anos. Já. Esse gaveteirinho. Tá aí. Ele só caiu. Lá embaixo. Porque. Começou a cair. Os parafusos. Dele. Dessa. Da frente. E. Eu guardei. Em algum lugar. E não acho. Um lugar bem interessante. Aí. Eu boto. O meu computador. Aqui. O caos. Eu deixei. A cola. Ela secando aqui. Para ver. Como é que ela. Quanto tempo. Ela levava. Aquela cola. Blocado. Da. Com o chip. Sumiu. Demora para secar. Viu. É. No prato. No papel. Olha como é que ficou. Ela secou rapidinho. Mas lá na base de porcelana. Olha que bonitinho que ficou. Aí. Eu estou aqui. Escrevendo. Lá estão os miolos. Miolos. Do planejamento semanal. Aqui. As impressões. Aqui. O que eu já fiz. Eu estava tão ansiosa para. É. Empastar. Que eu esqueci de passar o BOPP. Mas esse vai ficar para mim. Então até é bom para ver. Quanto tempo que ele leva para desbotar. Como é que fica né. Eu gosto dessas experiências. E agora eu vou dar uma organizada aqui. Hoje é dia 4. Olha a roupinha. Hoje é dia 4. É. Do mês 8. Chicletes. Deve ser. Eu nem sei que horas são. Mas deve ser umas 8 horas. Eu acho. Ué. Cadê meu cesto? Vem aqui garoto. E. Enfim. É. É isso. Eu tive que tirar dessa mesa. Porque só tem essa mesa para trabalhar. E aí. Fica ruim né. Tudo ficar tirando e colocando as coisas. Três. Três. Mais um menos. Pronto. Três. Três. Pronto. Dá melhor hoje. Tá bom. Três. Até quase lá.